Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais vídeos de novidades do Free Fire, né? Lembrando, galera, que eu parei um pouco de trazer notícia de outros servidores pra trazer mais notícias direto do nosso servidor brasileiro, mano, tá? Deixa eu ver, assim que eu conseguir entrar aqui, mano, que minha internet tá meio embugada, assim que voltar aqui a internet aqui, eu vou trazer aqui pra vocês, deixa eu ver se vai abrir agora, é... as novidades de hoje, dia 27 de agosto, terça-feira, cara. E tem muita novidade bacana aqui, tá? Entre elas, galera, vamos esperar aparecer aqui o banner que eu vou falar já pra vocês aqui. Enquanto isso, já deixa um like aí pra tá ajudando a gente, né? Vamos ver aqui, então, vamos abrir aqui, ó, tá carregando o banner, minha internet tá meio fraca agora, não sei o que que tá acontecendo, não sei se é o servidor do Free Fire ou se é minha internet. Loja Misteriosa com desconto de até 90%, sei que todo mundo já tá careca, cansado de saber, né, dessa loja misteriosa, pacote Sombra Roxa, se bem que essa loja misteriosa me trollou, né, porque eu consegui só 50%, mas vamos na frente, vamos lá. Isso aqui, galera, eu já tinha feito um vídeo falando a respeito do Panda Relâmpago, né, que a gente tava na dúvida se viria ou não. Eu achei que ele viria naquela parte lá de recarga, né, mas não, mano, ele chegou direto na loja, juntamente com o Panda Relâmpago, a skin, também veio o emote do Pet Panda, né, que é o emote exibir, meio que ele vai fazer uma dancinha e tal, e eu achei que essa dancinha deveria ter vindo no período aí do aniversário, não depois do aniversário, né, mano, porque com aquele lobby lá dançando e tal, é interessante. Ah, então aqui tá o Panda Relâmpago por 299, e o emote por 199 diamantes, cara, interessante, né, vamos mais pra frente. A caixa arma mecânica da MP40 por 35 diamantes, chance de obter a skin permanente. Vamos lá, fechando aqui, Scar Fantasma, outra arma também que tem muita skin, eu acho que não deveria também ter vindo ela no arma royale, sim, a da P90 que precisa, P90, XM8, que são duas armas que quase não tem skins, né, mano. E tá aí, a Scar com mais uma skin. Vamos lá, vamos pra frente aqui. Isso aqui, galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês em primeiríssima mão aqui no servidor brasileiro, passe de Elite gratuito, cara. É um novo passe, vai ser gratuito o passe de setembro. Como que você vai fazer pra ganhar? Basta fazer login a partir de amanhã, tá? Uma quantidade aí. Vamos clicar aqui no banner, vamos ver se vai já dar. Ainda não dá, porque eu tô gravando esse vídeo agora, são exatamente meia-noite e treze, ainda não tá aparecendo o que que ele faz, como que você vai ter que fazer esses logins, se é só login ou não, tá? Mas assim que aparecer, galera, a gente faz outro vídeo amanhã cedo, tá? Eu tô gravando esse vídeo agora meia-noite, já vou soltar ele aqui pra vocês que estão acompanhando o nosso canal na madrugada, beleza? Então, galera, vocês viram ali, ó, tanto que ele não tá aparecendo aqui, ó, não aparece aqui, e também não tá aparecendo aqui no anúncio, tá vendo? Ainda não tem ele aqui e nem nos eventos, mano. Porque ele ainda não está aqui, mano, porque é novidade em primeira mão pra vocês. Então está mais do que confirmado que realmente o passe de Elite do mês de setembro vai ser gratuito, mano, tá? Então já tá confirmado, vocês viram ali no banner, tô mostrando aí de novo o banner, mostrando aí, ó, vai ser gratuito, galera, só fazendo o login, tá? Vamos aguardar aí pra hora que sair, é... como que vai ser, né, essas especificações? Mas por enquanto, só saiu o banner, cara, né? Aqui, ó, falando que a gente tem que fazer o login a partir de amanhã, no caso, dia 27, você vai poder fazer hoje ainda é... Aliás, no caso, dia 28, né? Hoje é 27 de agosto ainda, terça-feira, então a partir de quarta-feira, mano, quarta-feira, 28 de agosto, basta fazer login diários, né? Ó, passa login a partir de amanhã pra gente estar ganhando. Se eu clicar aqui, ele ainda não tá abrindo nada, porque ele acabou de atualizar aqui, então isso aqui ainda tá, tá tipo em fase, eles ainda tão implantando ainda no servidor, então quando eu clico aqui, ele ainda não vai, ó, você pode ver aqui, eu vou clicar, ó, ele não vai, ele volta aqui pra parte diária, tá? E tanto que também não tem aqui, ó, o banner não tá aqui, tá? Mas é aquele passe de Elite, já tem vários vídeos aí, mostrando aí como que funciona essa skin, como que ela é, tá? Eu vou tá mostrando aí uns pedacinhos de alguns vídeos aí que eu catei aqui pela internet, aqui pelo YouTube, e mostrando essa skin aí, é uma skin muito bacana, galera, elas são duas skins, né? E elas vão vir aí no passe de Elite, mano, e esse passe de Elite vai ser gratuito. Então, a partir do dia 28, você fazendo login, você já vai tá aí pegando, coletando algo, não sei se vai juntar uma certa quantidade de algo, seja tokens, ou simplesmente só os logins, pra você tá pegando aí essas skins, e não só as skins, né? todo aquele benefício do passe de Elite, mano. E, cara, convenhamos, é umas skins muito bonitas, não é mesmo? Comenta aí embaixo se você achou também essa skin muito da hora, muito bonita, beleza? Então é isso aí, galera, um vídeo rapidinho, só pra trazer aqui, essa novidade aí, que acabou de atualizar aqui no servidor brasileiro, ok? Eu sou o Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus, fui! Tchau, tchau!